Nas últimas semanas, eu venho recebendo alguns comentários e alguns directs nas minhas redes sociais dizendo que estão com ressaca de assistir Boys Love. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, como vocês entraram nessa ressaca? Será que foi o final de ano? Será que foi o carnaval? O que aconteceu que vocês não estão conseguindo assistir BL, gente? Bora colocar a listinha de volta aí. As aulas já estão voltando, bora voltar a se formar novamente aí nos Boys Love. Hoje eu vou recomendar pra vocês alguns BLs bem levinhos pra vocês poderem voltar a assistir os Boys Love. Opa, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trago aqui alguns BLs pra vocês saírem da ressaca. Gente, esses BLs que eu vou trazer aqui pra vocês, são BLs super levinhos, são BLs novos. E BLs que eles não te cansam, porque tem uma história ali, ó, bem levinazinha. Você assiste numa sentada só e você vai ficar tranquilíssimo, você vai ficar naquela calma. E eu tenho certeza que eles vão aquecer o seu coração e fazer você voltar aí a assistir os Boys Love. Então assista esse vídeo até o final, porque eu quero ver todo mundo aqui, depois que assistir esses BLs, vir aqui nos comentários e me falar. Olha, Taislã, eu voltei a assistir os Boys Love. Muito obrigado. Mas antes da gente ir pra essa lista, eu peço que você deixe seu like. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho de notificações pra você ser notificado que eu vou lançar um vídeo novo aqui no canal. E se você puder, seja membro do canal. Sendo membro, você recebe conteúdos exclusivos e me ajuda a estar produzindo conteúdos novos aqui pra vocês. Então, por favor, gente, seja membro, porque eu vou te agradecer do fundo do meu coração. E caso você não possa me ajudar sendo membro aqui do canal, você pode me ajudar com Pix ou com Valeu. Qualquer valor, eu vou te agradecer do fundo do meu coração de verdade. Ah, estamos na meta de bater 10 mil inscritos aqui no canal. Então, se inscreva aí, manda pro seu pai, pra sua mãe, pro seu irmão, pra todo mundo que você conhece. Pra eles se inscreverem aqui no canal e a gente bater essa meta o quanto antes. Mas cheio de delongas, bora pra esse vídeo que eu tenho muita coisa pra falar aqui pra vocês. Gente, antes de eu começar, vou dar um recadinho aqui. Se vocês estiverem escutando barulho de rua, barulho de grito aí na rua, se vocês estiverem escutando barulho de maritaca, é a vizinhança, tá? Então, por favor, ignorem, foquem aqui em mim e deixem os barulhos de lado. O primeiro boys love que eu vou recomendar pra vocês é 21 Days Theory. Este BL, ele conta a história do Kill e do X. O Kill, ele é um garoto ali, que ele é desafiado pelo um cara que ele não gosta ali na escola dele. A ele conquistar uma garota dentro de 21 dias. Então, ele conta com a ajuda ali dos amigos dele, pra ele ir atrás dessa garota, tentar conquistar ela ali de todas as formas. Porém, gente, é óbvio, é óbvio que o Kill, ele vai se apaixonar pelo X. Os dois, eles vão ali se aproximando. A gente vai vendo os dois, eles conversando ali, eles criando uma intimidade. E dentro dessa intimidade, vai surgir ali um romance entre eles. E o mais interessante desse BL é como a história, ela é construída de uma forma super levinha. Não tem muitos dramas. Assim, tem um draminha ali no final, mas você assiste ela em uma sentada só. Porque só tem quatro ou cinco episódios, se eu não me engano. Então, é uma série bem curtinha, você assiste ela assim, rapidinho. E você vai se apaixonar pela narrativa, pela fotografia, pelo roteiro, pelos personagens. Tudo é perfeito. 21 Days Theory é um ótimo BL pra tirar vocês aí da ressaca. Ele é um BL de 2022. Eu assisti e tem vídeo aqui no canal sobre todos os episódios. O próximo BL é um BL que eu assisti recentemente. Porém, eu acho que eu não falei sobre ele aqui no canal. Pelo menos, é o que eu imagino. Kissable Lips. Eu acho que é assim que chama o nome desse BL. Esse BL, gente, vocês têm que ficar a mente muito aberta, tá? Não é um dos melhores roteiros. Não é um dos melhores BLs. Muita inovação. Mas, gente, ele é maravilhoso. E a loucura dele é perfeita. Aqui, a gente tem a história do Junhu. O Junhu, ele é um vampiro. E ele tá nesse mundo há muito, muito, muito tempo. Porém, em uma vida passada aí, ele acabou cometendo um erro. E se ele não conseguir pegar ali o sanguezinho de um humano, ele vai acabar morrendo. E é aí que o Junhu, ele acaba conhecendo ali o Minha Yun. Eu acho que é assim que chama o cara. E aí, ele vê que o sanguezinho dele ali o atrai. E ele tem que fazer o Minha Yun se apaixonar ali por ele. Pra ele sugar esse sanguezinho ali dele. Ele sugando esse sangue, ele consegue ali sobreviver. Porém, gente, o que acontece... É que nessa coisa aí dele fazer o cara se apaixonar por ele, ele também se apaixona pelo cara, né? Obviamente isso ia acontecer. Será que ele vai conseguir matar o cara? A gente não sabe. Então, a gente vai vendo eles caminhando aí nessa narrativa. São oito episódios, se eu não me engano. São episódios bem curtinhos. E a gente tem aí como protagonista os nossos queridos que fizeram Roommates of Punk Duck. Eu não lembro o nome dele. É o Seo Bin e o outro é o Jun Chan. Alguma coisinha, não lembro o nome dos atores. Mas eles são incríveis. É o primeiro Boys Love deles. Eles têm uma química sensacional. E eu amo, amo, amo muito esse BL. E eu recomendo muito que vocês assistam. Geralmente, eu não recomendo tantos Boys Love que são místicos aí pra vocês. Se vocês quiserem, eu até faço uma lista aqui só com BLs de fantasia pra vocês assistirem. E este é maravilhoso, gente. Assistam! Esse outro Boys Love também foi um que vocês me pediram pra eu falar aqui no canal. Porém, não surgiu a oportunidade. E também porque eu não curti muito o final desse Boys Love. Mas ele é um Boys Love que me pegou muito na história. Só o finalzinho ali que me decepcionou um pouquinho. Mas eu não digo que ele é um BL ruim, tá? Ele é até um BL muito legal e que vai te prender. E que com certeza vai fazer você ficar curioso pra saber o que vai acontecer. E você vai ficar ali, ó, legalzinho na história. E você vai voltar a assistir os seus BLs, sim. Love Bill. Gente, Love Bill vai contar a história de um cara que ele é filho de um outro cara ali muito rico. E aí, esse cara, ele também é viciado em jogos. E ele acaba se endividando. E ele tem que pagar essas pessoas que ele tá devendo ali no jogo. Então, o pai dele paga esse jogo ali pra ele e fala. Olha, a partir de agora, eu não vou te dar mais dinheiro. Você vai ter que sobreviver sozinho. Eu tô te expulsando você da minha casa. E agora você se vira pra você conseguir arrumar suas coisas. Então, esse cara, ele resolve ir atrás de um outro cara. Que tá devendo ele uma grana preta. Porque o pai desse cara, ele devia o boyzinho. Então, ele vai atrás desse boyzinho. Eu não lembro os nomes dele, gente. Realmente, realmente. O cobrador se chama Ningia. E o cara que deve ele é o Tian. O pai do Tian devia o Ningia. E aí, o Ningia vai atrás do Tian pra cobrar essa dívida dele. Porém, o Tian, ele não tem dinheiro pra pagar ele. Por quê? Porque o Tian, ele é roteirista. Ele tá tentando vender o roteiro do filme dele ali. Pra ele conseguir grana pra ele pagar as dívidas. Porque o pai dele foi embora, morreu. Alguma coisa aconteceu com ele. E deixou as dívidas todas pra ele. Então, ele precisa de dinheiro. Só que ele não consegue vender o roteiro dele. E aí, quando o Ningia chega ali na casa dele, ele fala. Tudo bem. Eu também não tenho lugar pra ficar. Então, eu vou ficar na sua casa. Até você me pagar a sua dívida. E aí, que o Tian, ele vai hospedar o Ningia na casa dele. E, obviamente, né, gente? Os dois vão acabar se apaixonando. Vão acabar se envolvendo. E esse relacionamento é um relacionamento que tem camadas. Porque a gente não sabe se isso vai ser aprovado ali pelos pais do Ningia. Se o Tian, ele vai se permitir abrir o coração pro Ningia. Por quê? Porque o Tian, ele também tem um passado ali meio sombrio de relacionamentos. Porque o último relacionamento dele não deu muito certo. Então, ele tem um trauminha ali. Então, assim, gente, é maravilhoso. É um BL muito, muito legal pra se assistir. Eu ri bastante com esse BL. Mas eu também chorei. Então, assim, vai por sua conta e risco. Ele tem 10 episódios. E cada episódio tem mais ou menos 40 minutos. Então, assim, você assiste bem rapidinho. Outro Boys Love bem curtinho que eu assisti recentemente foi Blooming. Foi um dos melhores BLs que eu assisti no ano de 2022. E, gente, esse BL, ele é incrível. Ali, a gente tem a história de um cara que ele se acha muito bonito. Quando ele era mais novo, ele era um cara bem feio. Eu achava ele muito fofinho quando ele era criança. Mas todo mundo achava ele muito feio. Porque os padrões da Coreia é você ser magro. Você tem aquele corpo escultural. Assim, padrões da Coreia, né? E aí, ele acabou fazendo de tudo ali pra ele entrar numa dieta. E ele acabou virando um cara muito bonito. Ele acabou virando o cara mais bonito ali da faculdade dele. Porém, chega um outro cara nessa faculdade que ele também é muito bonito. E aí, o que acontece? Obviamente, ele vai ficar ali. Hum, esse cara tá querendo competir comigo. Ele é bonito? Será que ele é mais bonito que eu? Todo mundo acha o outro cara mais bonito que ele. E aí, ele vai querer ficar competindo ali na beleza com esse cara. Porém, quando ele descobre que o outro cara, ele meio que é interessado ali por ele. Qual vai ser a reação dele? Eu não sei, gente. Vocês vão ter que descobrir assistindo. Esse BL, ele é muito legal. Parece aí, pela descrição que eu dei pra vocês da sinopse desse BL. Que é um BL fútil. Parece. Mas não vão pensando desse jeito, gente. Porque ele é um BL que tem camadas. É um BL maravilhoso. Você assiste assim, ó. Rapidinho. Numa sentadinha só. Ai, gente. Ele é perfeito. Blooming é incrível. Ele traz tantos assuntos incríveis que precisam ser discutidos. Uma fotografia maravilhosa. Uma trilha sonora perfeita. Ai, gente. A OST desse BL é maravilhosa. Assistam. Assistam o Blooming. É perfeito. Perfeitíssimo. Eu amo esse BL, gente. Eu tenho até que reassistir ele, porque... Ai, ele é muito bom. Ele é muito, muito bom. E antes de eu recomendar o último BL, eu peço que você deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, se você não é inscrito. Ativa o sininho de notificações pra você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. E compartilha esse vídeo com um amigo seu, que também tá de ressaca aí e não tá conseguindo assistir BLs. Manda pra ele, porque eu tenho certeza que de alguma dessas recomendações, ele vai escolher algum pra assistir. E caso eu recomende aqui alguns BLs que você já assistiu ou você não curtiu algumas indicações, deixa aqui nos comentários que eu faço mais vídeos desse tipo pra você sair da sua ressaca. A minha função aqui é te ajudar a sair da ressaca. E se você quiser também, dá uma olhadinha aqui pelo canal, gente. Tem vários boys love que eu recomendo aqui pra vocês. E eu tenho certeza que pelo menos um boys love do que eu falei aqui no canal vai te ajudar você a sair dessa ressaca brava, hein? Gente, o último boys love que eu vou recomendar pra vocês não poderia ser outro a não ser Heartstopper, né? Eu acho que muitas pessoas que me acompanham aqui no YouTube já assistiram Heartstopper, mas tem muitas pessoas que não assistiram. Heartstopper vai contar a história do Charlie e do Nick. O Charlie, ele é um garoto que ele é gay, ele foi tirado do armário. E o Nick, ele é um garoto bissexual, porém ele não se entende como um garoto bissexual ainda. E ele é o atleta ali da escola, né? Ele é o carinha ali da escola que as meninas acham ele bonitinho, ele é o carinha popular. Só que, gente, por ironia do destino, ele não é escroto. Então um dia, o Charlie e o Nick, eles vão sentar ali do ladinho um do outro na sala de aula. E ali, os dois meio que vão começar a fazer uma bela amizade. E dessa bela amizade vai surgir um sentimento entre os dois. Heartstopper é uma série que traz um relacionamento super puro, que traz um relacionamento super fofo. E a gente vê os personagens se aproximando de uma forma tão natural. Você se sente tão bem assistindo Heartstopper. Ai, gente, é uma série incrível. Eu amo Heartstopper. Não é um BL oriental, é um BL ocidental. É lá da Inglaterra, de Londres. Não sei de onde que foi feito Heartstopper. Só sei que é maravilhoso. Ele é baseado em graphic novels da Alice Oseman. E ele é incrível, gente. Se vocês quiserem saber mais sobre Heartstopper, aqui no canal tem uma playlist inteira de Heartstopper. Porque foi o BL que foi responsável por me fazer eu falar sobre BLs aqui, pra eu falar sobre séries com protagonismo aquele ano aqui no YouTube. Então, se vocês não assistiram Heartstopper, já tá na hora de vocês assistirem, gente. A segunda temporada estreia este ano. E meu Deus do céu, eu tô muito ansioso pra essa segunda temporada. Então vai lá, assiste Heartstopper. E me conte aqui nos comentários o que vocês acharam. Obviamente, gente, tem muito mais outras coisas em Heartstopper, né? Eu só dei uma breve resumida aqui pra vocês. Mas se vocês quiserem saber mais, assista meus outros vídeos de Heartstopper, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. E eu vou te convencer facinho você assistir essa série. Enfim, gente, esses foram os cinco Boys Love que eu recomendei aqui pra vocês. Pra vocês saírem dessa ressaca brava de vocês. Espero que eu tenha te ajudado. Vocês viram que a iluminação mudou bem aí nesse vídeo, né? É porque eu comecei gravando, tava um solzão. Agora o sol já foi embora. Tá escurecendo aqui. Mas é isso, gente. Se você puder, seja membro aqui do canal. Faça como essas pessoas aqui do lado. É só R$7,99. Você me ajuda muito, muito, muito mesmo. Seja membro aqui do canal, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E tem benefícios exclusivos apenas para membros. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijão no coração de vocês. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.